Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje vamos discutir os sonhos mais procurados na internet. Nós nos perguntamos com frequência, qual é o meu sonho, mas muitas vezes não temos a resposta. Então, com base nos dados disponíveis, vamos descobrir o que as pessoas estão procurando quando o assunto são sonhos. Vamos começar com o sonho mais comum procurado na internet em realização profissional. A realização profissional é o desejo de ser bem-sucedido e feliz no trabalho. As pessoas querem ser capazes de alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos no trabalho. De acordo com uma pesquisa recente, 54% das pessoas que pesquisam sobre sonhos na internet estão procurando realização profissional. A segunda maior categoria de sonhos na internet é a autorealização. A autorealização é o desejo de realizar o que se deseja na vida e de se desenvolver emocional, espiritual e fisicamente. As pessoas querem ser capazes de alcançar seus objetivos pessoais e realizar seus sonhos na vida. De acordo com a mesma pesquisa, 37% das pessoas que pesquisam sobre sonhos na internet estão procurando autorealização. O terceiro maior grupo de sonhos na internet é o sucesso financeiro. O sucesso financeiro é o desejo de ter estabilidade financeira e poder usar seu dinheiro para alcançar seus objetivos. As pessoas querem ter sucesso financeiro para que possam realizar seus sonhos. De acordo com a pesquisa, 34% das pessoas que pesquisam sobre sonhos na internet estão procurando sucesso financeiro. Por último, mas não menos importante, está o amor. O amor é o desejo de encontrar um parceiro e criar uma ligação profunda. As pessoas querem o amor para que possam realizar seus sonhos de ter alguém para compartilhar suas vidas. De acordo com a pesquisa, 30% das pessoas que pesquisam sobre sonhos na internet estão procurando amor. Então, esses são os sonhos mais procurados na internet. Realização profissional, autorealização, sucesso financeiro e amor. Estes são os sonhos que as pessoas estão procurando quando pesquisam sobre sonhos na internet. Espero que isso tenha ajudado a esclarecer o que as pessoas estão procurando quando o assunto são sonhos. Obrigado por assistir. E se gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa seu like. Até a próxima!